1, 2, 1, 2, 3 E com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Igual a você eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Oh, nem vem que não vem Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Igual a você eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Oh, nem vem que não vem Oh, nem vem que não vem Oh, lá no meu pé Se acha que com isso estou sofrendo Pode vir quente que eu estou fervendo Se acha que com isso estou sofrendo Pode vir quente que eu estou fervendo Se acha que com isso estou sofrendo Pode vir quente que eu estou fervendo Mas só falta faz o uso de um trem Pode vir quente que eu estou fervendo E acha que com isso estou sofrendo Pode vir quente que eu estourendo Então, às vezes, foi isto está Porque eu estou Buddha Porém, e acha que tem outra vez